Se já és assessor e fizeste uma encomenda no catálogo número 14, tiveste então a oferta de alguns vouchers de 10€ de desconto. Estes vouchers não são para ti, são para cada novo assessor que tu inscreveres no catálogo número 15 e que façam a sua primeira encomenda nesse mesmo catálogo, catálogo número 15, com um valor igual ou superior a 80€ de valor pedido. Isto não quer dizer que a pessoa tenha que adquirir o código 110 do programa de boas-vindas, mas obviamente que é uma oportunidade única de ganhar imensas ofertas, não só ganha as do 110, mas também ganha os prémios e campanhas de atividade, porque este catálogo é essencialmente um catálogo de atividade de mostrarmos a todos os nossos clientes. Ao atingirem 50€ de valor pedido recebem grátis um conjunto no valor de 30€ em 95, mas se forem um bocadinho mais além, aos 80€ de valor pedido recebem um conjunto no valor de 39€. Esta campanha de 50 e 80VP já é para todos os assessores de Oriflame, independentemente de ser o seu primeiro catálogo ou não, mas o voucher é efetivamente só para uma pessoa, porque cada código é único. Esta oferta dos vouchers é realmente única, Oriflame nunca tinha feito algo deste género, e por isso, deem uso a todo o dinheiro, são descontos que com certeza qualquer novo assessor vai gostar de ter. Por isso, aproveitem bem e boas vendas e bom recrutamento.